Aquilo não é avião. Não, é óvnis. Nunca foi avião. Aquilo é avião, rapaz? É óvnis. Aquilo é um avião? Nunca foi. Não é? Não, e avião não anda. Lógico que avião não anda, ele não tem perna. Ai, mas ele não voa no meio das nuvens em raio, não. Porque afeta o motor dele. Tô parado. Tava subindo até agora, olha lá. Olha lá. Tá subindo. Não tá esquisito, filha? Não é um avião. E o que você tá pegando direitinho, me fez a imagem? É ser de outro planeta. E você, cadê ele? Ah, tá bem longe. Tá subindo. Olha lá. Vai entrar na nuvem. Andando de lá. Olha lá. Não é que nem helicóptero, não? Não. Tá subindo. Olha. E sumiu. Olha lá. É avião, menina, não. Sei lá, o avião não anda em nuvem assim. Olha ela, aquilo. Muito esquisito, não é? Olha. Aquilo não é avião. Não. É óvnis. Nunca foi avião. Aquilo é avião, rapaz? É óvnis. Aquilo é um avião? Viu? Nunca foi. Não é? Não. E avião não anda. Lógico que avião não anda. Ele não tem perna. Ai, mas ele não voa no meio das nuvens em raio, não. Porque afeta o motor dele. Tô parado. Tava subindo até agora, olha lá. Olha lá. Tá subindo. Não tá esquisito, filha? Aqui não é um avião. E o que você tá pegando direitinho? Isso é imagem? É ser de outro planeta. E você, cadê ele? Ah, tá bem longe. Tá domino. Olha lá. Vai entrar na nuvem. Andando de lado. Ah lá. Você não entra no helicóptero, não? Não. Tá subindo. Olha. Isso é meu. Ah lá. É avião, menino. Sei lá, o avião não anda nem nuvem assim. Olha ela, aquilo. Muito esquisito, não é? Olha. Olha. Olha.